Já apareceu no seu like e comenta esse emoji se quiser ganhar um coraçãozinho meu Vizinha pode me ajudar, fui no mercado mas eu esqueci Ia fazer um bolinho pra ranchar, mas tá faltando ingrediente aqui Ela só pode tá achando que eu sou besta, bati na minha casa de segunda a sexta É assim toda semana, mas depois de hoje nunca mais me chama Vizinha ainda tô aqui, você entrou aí já fazia um tempão Calma já tô indo aí, anda mulher que eu já tô sem tempo então Então quer dizer que você queria farinha? Então toma aqui uma ajudinha, tu vem aqui todo dia Minha casa não é mercado e não é mercearia Mulher olha pra mim, cê me sujou todinha Eu tô toda cheia de farinha, isso é pra tu aprender Deixa de ser folgada e vai fazer umas comprinhas Então quer dizer que você queria farinha? Então toma aqui uma ajudinha, tu vem aqui todo dia Minha casa não é mercado e não é mercearia Mulher olha pra mim, cê me sujou todinha Eu tô toda cheia de farinha, isso é pra tu aprender Deixa de ser folgada e vai fazer umas comprinhas Deixa de ser folgada, deixa de ser folgada 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 Obrigado.